Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim falar dessa menina aqui, olha, que eu amo de paixão. Todas elas, sou bem suspeita de falar que eu gosto de todas elas. Olha como está linda! Essa é a Equeveria Black Prince, tá vendo? Essa é a minha matriz ainda, é a minha antiga. E eu vim falar dela para vocês que ela estava numa cuia, não sei se vocês lembram, estava numa cuia, tinha uma cuia dela e uma cuia da Cali Argentea. Eu até tinha comentado com vocês que lá no sítio, quando a gente foi mudar a estufinha lá, que fez uma maior, que a gente mudou para lá, ela queimou as folhas. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Ela com bastante folhas queimadas, assim, ó. Estava mais ou menos nessa altura aqui, ó. Bastante folhas queimadas. Desculpem o barulho aí. Estou fazendo o videozinho agora na hora do meu almoço. E a dica que eu queria passar para vocês é assim, que vocês tenham um pouquinho de paciência quando queimar, porque elas são fortes, normalmente elas não morrem. Nossa, está ventando bastante. Vocês desculpem o barulho. E eu tive paciência com ela. Eu esperei ela crescer para poder tirar as folhas queimadas. Porque fica feio, querendo ou não, a folha fica bem feia, queimadinha, né? Então, eu tive paciência dela crescer praticamente isso daqui, olha. Está vendo que está verdinho por aqui ainda, ó? Ela crescer isso daqui para poder eu retirar as folhas queimadas e fazer um novo replante. Então, eu fiz essa semana esse replante dela. Aí, no replante, eu aproveitei. Que aí eu dei um substrato novo para ela, um vaso novo, ó. Coloquei a maioria das minhas equeverias que estão maiores. Coloquei nesse vaso maior, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. E o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, olha. Deixa eu achar. Essa daqui são as folhas que eu tirei dela. A iluminação está ruim desse lado. Deixa eu achar as mais queimadas. Olha, que foi queimadura de sol. Olha. Então, essas manchas de queimadura estavam nela aqui, ó. Nessa altura, mais ou menos, quando queimou. Conforme ela foi crescendo, as folhas foram ficando mais para baixo, né? Então, eu esperei ela crescer esse tanto aqui para poder eu fazer o replante e eu retirar todas as folhas queimadas dela. Deixa eu virar para cá para ver se a iluminação fica melhor. Olha. Está vendo? Está vendo a quantidade de folhas que queimou? Olha que dó. E isso foi questão, gente, de dois dias que a gente mudou lá. O marido fez a estufa maior lá do lado. Quem acompanha o canal vai lembrar. E eu coloquei elas para outra estufa e elas estavam embaixo de sombrite na primeira. E na segunda, eu ainda não tinha posto. A gente só levou as plantas, a maioria. Olha. E a gente não tinha posto sombrite. Nesse intervalinho de dois dias, queimaram algumas plantas. Então, a gente fica triste, né? Porque a planta fica feia. Deixa eu virar aqui para ficar a iluminação. Então, olha a quantidade de folhas que queimou. Foi uma rodada aqui de folha, ó. Mais ou menos umas duas camadas que queimou. E olha como que ficou, ó. Então, ela ficou por alguns meses assim, com essas folhas... Você vê que elas são maiores agora, né? Então, folhas maiores. Então, ela ficou alguns meses assim. Eu esperei ela crescer. Porque, gente, depois que queima, não tem jeito. Ela não volta mais. Mas o que queimou, a folha que queimou, vai ficar até ela ser retirada ou até ela cair seca. Então, não tem jeito mais. Então, a dica que eu dou para vocês é tenham paciência. Esperem ela crescer. Continue cultivando ela com bastante sol, né? Porque as equevelhas gostam de sol. Adaptem, né? Sempre tem que ter adaptação. Porque ela queimou. Porque eu não adaptei. Eu tirei ela de um lado com sombrite e coloquei ela no outro lado sem sombrite. Aí ela queimou. Então, isso não foi... Foi um descuido meu. Não teve uma adaptação. E mesmo assim, eu ia pôr o sombrite. É que não deu tempo mesmo. Então, foi isso que aconteceu, né? E daí, eu vim mostrar para vocês que eu tive paciência. Esperei ela crescer. Agora, eu vim fazer um novo replante. Restirei todas essas folhas queimadas. E o que que vai fazer? O que que eu vou fazer com essas folhas? Olha. Elas estão perfeitas. E eu vou colocar todas elas para brotar. Então, essas folhas que eu retirei queimadas. Hoje, eu vou colocar no berçário. E vão ser novas mudas. Tá vendo? Que bênção que é, né? Olha. Aí, para não ficar ela... Não ficar assim... Desproporcional mais um lado do que o outro. Aí, eu tirei mais algumas. Para ela ficar redondinha. Certinha. Tá desfocando. Redondinha. Certinha, né? E tirei essas outras aqui também. E essas folhas agora vão todas para o berçário. E eu vim aqui compartilhar com vocês. Para poder... Dar essa dica. Pedir para vocês que gostam aí. Terem paciência quando queimarem. O difícil, gente. É quando queima aqui no meio, ó. Mas, quando elas queimam em volta. Dá para a gente esperar ela crescer. E ir retirando as queimadas. Porque depois, ó. Elas vão ficar bonitas novamente. Olha só. Não tem nenhuma mais queimada. E ela está aqui agora. Lindona, ó. Bem saudável. Tá vendo? Eu amei o resultado. Se você que está assistindo, gostou desse tipo de conteúdo. Dessa forma que eu vim fazer esse vídeo. Separando uma planta. E falando dela para vocês. Dicas e cultivo. Você deixa aí no comentário também. Que eu farei novos vídeos. Tá bom? Eu fiz vários replantes essa semana. Aí eu vou vir mostrando para vocês aqui. Algumas que foram para vasos maiores. Como elas estão. Como elas estão desenvolvendo. E dando dica no que eu puder. O substrato meu. Ó. Reguei ontem. Já está secando. Está úmido aqui ainda, ó. Se a terra grudou é porque está um pouco úmido. Mas é aquele substrato simples que eu faço. Tem o vídeo no canal ensinando. Tá bom, gente? Muita gente ainda pergunta como é o meu substrato. Eu fiz um novo vídeo. Para quem está chegando agora. Tem um vídeo aí recente. Então dá uma olhadinha lá. Na playlist está bem explicadinho. Todos os vídeos que eu tenho. Sobre tudo. Sobre visitando o garden. Replantio. Meu substrato. Então, quando você tiver alguma dúvida. Quiser saber sobre algum assunto. Dá uma olhadinha na minha playlist. Que está bem organizado lá. Para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E eu achei que ela ficou muito bonita. E que valeu muito a pena. Olha, para vocês verem. Quer passar, marido? Para vocês verem o tamanho que ela está. E ela não quer me dar de presente. Jamais. Para vocês verem o tamanho que ela está. Olha a minha mão aqui, olha. Está vendo? Para vocês terem uma ideia do tamanho que ela está. Esse vaso aqui, eu não tenho uma medida da boca dele. Mas eu acredito que é um vaso grande. Pega aquela trena ali para mim, por favor. Vou medir agora para vocês. É um vaso que eu acho, assim, mais razoavelmente grande. Puxa aqui. Puxa aqui. Ou mede aqui para mim. 25. 25 centímetros? E de altura aqui? 20. Então, gente, ó. 25 centímetros de boca. Então, praticamente, a sequevera está com 25 centímetros. Olha que linda. Ela estava maior, né? Com as folhas de baixo. Aí, conforme eu tirei, diminuiu um pouco. Mas ela está com 25 centímetros. Amo! Amo demais. É uma das minhas preferidas, vamos dizer assim, né? É uma matriz. Eu vou estar fazendo outra agora, né? Conforme vai. Tem bastante mudinhas aqui. Pequenininhas ainda, que já estão crescendo. Mas vou deixar outra para deixar bem grande, assim. Então, já troquei bastante, gente. Que estava em outros vasos para esses vasos aqui, ó. Já falei do substrato, né? Que o substrato, eu tenho vídeo no canal para vocês, caso vocês tenham dúvida. Essa é a sequeveria Black Prince. Cultivo, gosta de sol. Quanto mais sol ela tomar, mais escura ela fica. Tá bom? Agora ela está tomando mais só onde ela está agora do que onde ela estava. E o adubo também eu faço juntamente no substrato. Quando vocês forem lá assistir o vídeo, vocês vão ver como que eu faço. Tá bom? E adubo de vez em quando também com adubo químico. Já mostrei no canal também quais os adubos que eu uso. Tá bom? Mas se vocês ainda assim quiserem que eu mostre, façam um vídeo só disso. Deixem aí nos comentários, tá bom? Que daí eu mostro para vocês. Vou ficando por aqui, que o vídeo já ficou grande. Espero ter ajudado vocês aí. É... Com essa dica aqui, olha. Da paciência. Da paciência com as queimaduras. E que... Ó, para vocês verem que isso aqui serão novas mudas. Tá vendo? É... Não esqueçam de dar uma passadinha lá no canal dos amigos. Everson Plantas e Flores, meu querido. Mazinho Plantas e Cia. Que é o canal do meu esposo. Que está começando agora. Se você quiser dar uma forcinha. Se inscreve lá. Também fala sobre plantas. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fica aí com a imagem da minha lindona. Olha só.